Bem, o assunto que nós vamos tratar hoje é a concessão de bolsa para os estudantes de ensino médio. Sem dúvidas, é um importante passo para que a gente garanta que os nossos jovens não tenham que fazer aquela triste escolha entre trabalhar e estudar e, na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, abandonar a escola para um trabalho que, muitas vezes, o salário nem é um salário alto e, no fim dessa história, a gente conhece. Baixa qualificação, evasão do ensino médio e muitos não conseguem sequer chegar às universidades. O bom dessa bolsa é que precisa ter uma frequência de 80% na escola e recebe mensalmente um valor e aí faz uma poupança para que, no final do curso, possa receber aquele valor que fica depositado. Queria que vocês dessem uma lida no texto, que vocês pudessem ver o vídeo e refletir sobre uma questão que é tão importante que eu considero uma vitória da juventude brasileira, sobretudo aquela juventude de baixa renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.